12 horas e 40 minutos. Olha só, aqui em Manaus, um trabalho de humanização realizado por enfermeiros e técnicos de enfermagem, lá no Instituto da Mulher Dona Lindu, vem ganhando destaque. Eles escrevem cartas com mensagens de apoio aos pais que perderam seus bebês. O sonho de ser mãe vem acompanhado de grandes expectativas. E quando esse sonho é interrompido, o que resta é o vazio. Muitas mulheres que tiveram perda gestacional sofrem com o não reconhecimento dessa dor. Foi pensando nisso que um grupo de enfermeiros e técnicos de enfermagem do Instituto da Mulher Dona Lindu tiveram a iniciativa de escrever cartas com mensagens de apoio aos pais. Papai e mamãe, durante 21 semanas e 3 dias, pude sentir o quanto vocês me amam. E eu também já amava vocês. Sei que seriam pais excelentes. Fiquem em paz. Esse é um trecho de uma das cartas que foram entregues com a intenção de oferecer um conforto e uma lembrança do bebê para diminuir o sentimento de dor e transformar em saudade. A gente procura colocar palavras carinhosas, de conforto. A gente conversa com ela para saber um pouquinho do histórico. O pai está junto? Ela é mãe solteira? O bebê já tem nome? A gente coloca o peso do bebê? A assistência dela foi para o enfermeiro obstétrico, como foi? A gente carimba todo mundo? E aí as palavras são naquele momento que vai surgindo e a gente dá as lembranças para elas no final. As cartas também vêm acompanhadas com o carimbo dos peizinhos do bebê, mecha de cabelo, pulseira da maternidade e desenho da placenta como forma de eternizar as lembranças. A inspiração foi trazida para a maternidade por Jônatas, psicólogo do Instituto. E faz parte do trabalho de humanização implantado na unidade recentemente. A gente tomou conhecimento disso num congresso que nós já tivemos em Salvador, um congresso de psicologia hospitalar em Salvador, no comecinho de setembro. E lá eu ouvi o relato de algumas experiências que falavam exatamente dessa atenção à mãe que perdia o seu bebê. Então a mulher que vem num aborto, que nós chamamos hoje a atenção humanizada ao abortamento, que ela também leve em suas mãos, já que ela não sai com seu filho em seus braços, mas ela leve algo em que ela sentiu que ela deu a luz a uma criança, que ela vivenciou o trabalho do parto, que ela gerou uma criança. O gesto repercutiu na internet. Esta publicação teve mais de 52 mil compartilhamentos e 10 mil comentários que parabenizam a ação dos enfermeiros. A gente ficou até bem assustado com essa repercussão e achei extremamente positivo, porque a ideia é justamente inspirar mais equipes desse jeito. Muitos podem pensar que é algo simples, mas faz muita diferença na vida de quem perdeu um bebê e agora recebe solidariedade e amor. Ai, que lindo isso, gente. Que lindo. Que afago no coração desses pais que esperavam sair das maternidades com os bebês nos colos deles, né? E infelizmente eles acabam indo para o céu e os pais ficam com essa boa memória na cabeça. Que afago, mas que tristeza também, né? É uma forma de acalmar um pouco os corações dos pais desses bebezinhos. Parabéns à produção que idealizou essa matéria e fez aí essa matéria tão bonita. A Débora Martins, quem era o cinegrafista da Débora Martins, não lembra? O Walter Araújo, você que pautou essa matéria foi Dani. A Dani que pautou a matéria, a Daniela. Então, parabéns a toda a equipe que fez com que essa matéria acontecesse. Vamos encerrar o nosso programa. São 12 horas e 45 minutos. Amanhã tem mais agora aqui na tela da sua TV em tempo. Fique agora com o programa da Conceição Sampaio. Fala, Amazonas. Fala, Conceição.